Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera olha que maravilha que está acontecendo aqui na nossa campanha de X4 Foundations Isso aqui é a nossa estação que finalmente está saindo da planta, finalmente ela está acontecendo aqui e a galera está construindo a nossa estação Daqui a pouco ela vai começar a comercializar e gerar grana para a gente, legal, mas o que acontece galera nesse episódio Deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente acabou de chegar aqui nessa estação, nesse atracador, deixa eu vir aqui O que eu quero fazer galera? Eu quero ir no comerciante, cadê ele? Escreve nos comerciantes, let's go Vamos, 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 ok, thank you Deixa eu conversar com ele aqui, e aí brother? Mostra seus produtos, eu quero vender umas tranqueiras aqui, cadê? Cadê minhas tranqueiras? Eu quero, cadê? Eu estou cego? Eu devo estar cego, ok pronto Quero vender isso aqui e quero vender isso aqui A gente quer uma grana com isso aqui, a gente vai levantar 220 mil Eu preciso desse dinheiro galera? Tchau Obrigado, eu também te desejo boas fortunas aí Legal, se a gente voltar para a nave aqui galera, o que eu quero fazer agora? Eu preciso contratar, tá, algumas naves Eu estava dando uma olhada aqui, a melhor nave que eu achei que está à minha disposição nesse momento É aqui, ó Quero comprar naves Eu quero ver nave média Eu quero, salvo engano é a Demeter? Não, 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 nave de mineração, pô Nave de mineração Pré-definição mínima Perfeito Só que nessa pré-definição mínima aqui a gente quer um escudo MKU E nós queremos também as torretas de mineração, tá? Torretas de mineração é bem importante para minerar mais rápido O que que acontece galera? Essa nave aqui, ela custa 360 mil, tá vendo? Ela vanguarda plutos de mineração Só que ela tem duas torretas de mineração E ela tem a broca, faltou a broca É, tinha faltado a broca, né? Tinha? Tinha, né? Ok Então 388 mil, tá? Então agora ela tem a broca de mineração, as duas torretas Ela tem um escudinho MKU aqui, que dá um certo poderio para ela aqui Mas a questão é que ela não é uma nave tão lenta, tá? E ela armazena muita coisa Então essa nave aqui é excelente para a gente Vamos adicionar ela Além disso, deixa eu colocar aqui a tripulação nela, né? Vai gastar aqui 485 mil É uma bela grana? É uma bela grana, galera É muito dinheiro numa nave Então vamos fazer ela aqui Eu quero só uma Confirma pedido Legal Então a gente gastou uma grana, né? Tá com 492 mil só agora E também, galera, além disso A gente quer também Uma outra nave aqui Vamos comprar naves Agora é uma nave pequena Eu quero justamente a Vanguarda Courier Com pré-definição mínima A gente só vai colocar um escudinho E vai colocar a gente lá dentro, certo? Usar 395 mil É um pouco menos do que a gente tem Então é justamente Isso aqui que a gente quer, né, galera? Isso aqui é uma nave comerciante Que a gente vai deixar também Por conta daquela estação Então adicionar a lista de compra Confirma pedido aí E lá se foi todo o nosso rico dinheirinho Ou no Hora de fazer grana, galera Falta a tripulação aí ainda? Não, a gente pegou a tripulação já Deixa... Outra coisa que eu esqueci de fazer Foi trazer eu pra cá E aí? Outra coisa que eu quero fazer Isso aqui Adicionar a lista Confirma aqui Perfeito Vou colocar mais um tripulante Aqui, por favor Contratamos o tripulante Perfeito E agora vamos desatracar Certo? Beleza, galera Vamos fazer... Vamos fazer alguma coisa aqui Pra ganhar uma grana, né? Porque estamos quebrados de novo Pelo menos nossa estação funciona Vamos lá nela? Vamos ver o que que tá rolando nela? Vamos achar ela aqui Deixa eu voltar pra cá Ah... Eu tô pro lado errado É nessa direção? Ali nossa estação Tem... Esse... Esse elefante aqui É a nave construtora Que a gente contratou Pra construir nossa estação Tá, galera? Nossa estação é essa É essa Ela tá indo aqui devagar, né? Isso aqui é a nave Ela tá construindo as coisas ali O que é aquilo ali? É isso aqui É parte da docagem? Vamos construir isso aqui Vamos lá Eu dá pra docar lá? Não acredito Sério? Vamos docar na nossa Primeira estação? Oh, crap Poderia docar Se eu tivesse acertado o lugar Cadê? Cadê o lugar? Aonde ali? Tá bom Achei Do quem? Consigo negociar aqui? Yes Posso negociar aqui, galera Não tem produto nenhum Mas tá aí A gente consegue Fazer tranqueiras aqui Legal Beleza Vamos sair Desatraca aí Deixa as coisas acontecerem Agora, né, galera? Vou sair daqui rapidinho Beleza, ok? E vamos ver se a gente acha Alguma missão Alguma coisa aqui pra fazer, galera Pra levantar uma grana Tá? Ok, galera A nossa courier aqui ficou pronta Tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui Vou colocar ela pra comercializar Pro armazenamento de construção Pra ela conseguir carregar Trazer as coisas que precisa pra cá Vou colocar ela no time beta Beleza E vou despausar Deixa as coisas acontecerem Então ela automaticamente agora Vai trabalhar Pro nosso Pro nosso armazém aqui, tá? Pra nossa Pra nossa plataforma Essa vanguarda aqui ainda tá sendo feita Provavelmente tá faltando alguma coisa lá Imagina eu que parte casco Que é uma porcaria Aqui tá bom Essa magp vanguarda aqui Que não tá sabendo o que fazer Eu vou colocar ela, galera Pra trabalhar também Aqui Nessa estação Tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito Deixa eu Tirar isso aqui Apaga tudo Pronto Quero clicar com o botão direito aqui Eu quero que você Negocie para o comandante E vá pro time alpha Tá bom? Beleza Então você vai negociar pro comandante Qual que é a diferença, galera? Ela vai negociar para o comandante aqui, tá? Para quem tá gerenciando essa estação Então ela vai comprar e vender coisas dessa estação Já esse outro cara Ele tá por enquanto por conta De comprar e vender coisas Que vão ser úteis aqui Pra construir essa estação Então são coisas diferentes Essa correr vanguarda aqui Que ela tá fusando Tá vendo? Ela está vendendo parte de casco aqui Perfeito Não tem mais parte de casco aqui pra vender? Ou não? Não tem, galera Ela não quer mais Tá, então a gente pode vender as partes de casco aqui A gente tudo aí Ok, vai lá e confirma Pronto Essa aqui deu errado Então vai pra próxima Perfeito Cancela essa primeiro Legal Let's go Pronto Tá virando E tá indo fazer o que ela precisa fazer Só que a minha nave mineral ali Ainda não tá pronta, né? Ela não tá pronta basicamente Porque falta Parte de casco nesse lugar Salve, engana isso Deixa eu comprar naves Tá faltando Componente de armas agora É isso? É, basicamente Tá faltando Componente de armas ali Tá bom Eventualmente alguém vai levar lá E eu vou estar feliz com isso Certo? Certo, galera Então as estações estão prontas Tudo mil maravilhas Eu só preciso do minerador agora, né? Beleza O que a gente vai fazer enquanto isso, galera? Vamos ver se aparece Alguma missão aqui, tá? Pra gente pegar uma grana Ok, galera Acabei de pegar uma nave aqui Que foi muito difícil, tá? Mas foi extremamente difícil Então vamos levantar aqui, né? Essa nave deu muito trabalho Talvez a nave deu mais trabalho até agora Devia ter filmado um pouquinho da batalha Mas ela foi bem tensa Vamos tentar achar ali o lugar Geralmente é no lugar aqui Aparentemente não é Acho que ela tá ali Ah, ali Pronto Foi fácil até Pegamos aqui Oh, oh, oh Para, 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 para Ok Vamos acertar isso aqui Mano Ok Tá ali Docking Deixa eu dockar nela Pra pegar ela de uma vez por todas Vamos sair, galera Porque eu realmente estou interessado Em descobrir quanto que essa nave vale Tá? Vamos ficar aqui Ok Ok, ok, ok Pronto Vamos reparar ela aqui Ela tá com 20% Deixa eu reparar ela aqui Eu já volto com vocês Ok, galera Vamos vender a nave aqui Para os Spins, tá? Ela tá Acabei de consertar ela Pode ter e ficar com ela Mas ela é muito ruim Então deixa ela ali E finalmente Nossa vanguard mineradora Aqui acabou Tá certo? Então o que eu vou fazer com ela também? Eu vou clicar aqui, galera Na verdade A gente vai fazer o seguinte Vamos Aqui Eu quero Ainda não dá para repetir Na ordem Sério? Ah, tá zoando Tá zoando Sério? Tá Então Você na verdade Vem pra cá Que eu vou te dar um manual Atracar e aguardar Vem pra cá Pronto Vem pra cá Que eu vou te dar um manual Certo? Por favor, vá Comando Ou será que se eu colocar ele Para minerar aqui Automático Para coisa Ele vai Deixa eu clicar Com o botão direito aqui Minerar para o comandante Vamos colocar no grupo Epsilon Pronto Minera para esse cara Tignitic Sancton E ele Função minerador Distância máxima Dois Tá ótimo, né? Como assim Nenhuma Oferta de negócio Encontrada Tá zoando? Primeiro você tem que sair daí Tá? Peraí, galera Deixa eu fazer isso aqui Direito Ok, galera Acho Que a estação agora Tá funcionando Tá? Eu deixei só a MagPi Por enquanto Comercializando aqui Automático Ruxei aqui Salve seu Void Tudo bem? Eu deixei a MagPi Comercializando automático Para a nossa estação E eu coloquei Esses dois caras aqui Com um comércio Meio manual mesmo Tá? Você Qual que é o problema? Você não está achando Você não está achando Nada para Não há espaço suficiente Então vai vender, pô Tá zoando? Você encheu o Pandu Tá bom? Pandu e o Shail Por que você não consegue vender? Não tem negócio Dentro do setor Permitindo? Peraí Deixa eu arrumar isso aqui, galera Um segundo Beleza, galera Olha só Que maravilha Que está acontecendo agora Depois de muito brigar Aqui com um certo Auxílio do Void Um certo não Um bom auxílio do Void O que acontece É que a nossa estação Está operacional agora O que estava faltando, galera? Eu tinha mandado construir O armazenamento sólido Mas ele não tinha construído ainda E eu não tinha me atentado Estava faltando duas partes De cleitrônico, salvo engano Daí eu coloquei Uma das minhas naves Para vir aqui E daí eu setei Todas elas aqui Para ser negociantes Aqui da nossa estação É só clicar aqui Vim aqui negociar Para o comandante E cliquei Aqui no grupo Que ela queria Bem como Eu coloquei A nossa mineradora Que está Cadê ela? Está aqui, ó Ela está minerando Nesse lugar aqui Simplesmente porque sim E agora Ela está minerando Para a nossa nave ali Beleza Então deixa ela fazendo isso aí A gente tem uma grana Aqui entrando A nossa estação Vai começar a fazer dinheiro Para a gente Deixa ela fazendo aí Está ótimo O que eu quero fazer agora, galera? Eu quero ali do outro lado Para ver se a gente A gente acha Deixa eu até desatacar aqui A gente acha metano, tá? E se a gente conseguir Achar metano Nossa produção De casco Vai estar completa Deixa eu lembrar Onde era Cadê? É para esse lado aqui Deixa eu desativar Todas essas tranqueiras Tá, é um pouco para cá Ok Dar um shift Um ali Vou tirar esse Esse I daqui Correto? Não, está errado Não gosto muito Quando eu não consigo Tá, deixa eu marcar Isso aqui, vai Isso é orientação Só para eu saber Onde está Está ali embaixo Por isso que a gente Não estava conseguindo Beleza Vamos ali para o outro Sistema Para o outro setor Que eu quero ver Se tem metano lá, galera Se a gente conseguir Achar metano Vai ser maravilhoso Se não conseguir Vai ser foda Mas tudo bem Vamos lá E galera Estamos aqui brigando Com mais um speech Vamos ver se a gente consegue Fazer todo mundo fugir Antes que a polícia Venha Fazer zoeira aqui Eu estou tentando Não judiar muito dele Não estragar muito ele Estou indo devagarzinho aqui Tentando fazer A galera sair Está com 10 de tempulação ainda A gente começado Com bem mais do que isso Está com 5 de shield Tranquila Tentar manter aqui Nesse ponto cego Out 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 Com 10 ainda Você poderia Fazer essa galera sair Por favor Mano 3, 2% de shield 1% de shield 0% de shield Ok Vamos ver se Agora ele vai Fazer a galera sair Ainda não Estou dando trabalho Moral desse cara Aqui está grande Out Hum Hum Espera 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 Essa agressividade Out 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 Tá bom Vamos devagarzinho aqui Galera Vamos ver se a gente consegue Tenho 10 ainda Talvez eu vou ter que ser Um pouquinho mais agressivo Para não ver Isso Ok galera Consegui pegar Eu ainda não entendo Por que que as vezes Que eles Muitas vezes Ao invés deles simplesmente Saírem da nave Eles estragam a nave Antes de sair Realmente não entendo O cara vazou Olha lá Ele indo embora Inclusive Olha lá É aquilo A polícia Polícia Asp What Não está acontecendo Nada demais Aqui polícia Não Tá bom Então Escaneia aí Eu estou com Contrabando Então deixa eu sair Daqui de uma vez Ponteadas Ok Não sai Não pode me ajudar Não Eu quero Simplesmente usar Meu traje Percel Espera Uma coisa importante Antes que esse cara Saia correndo Com Perseus Igual algumas vezes Já aconteceu comigo Deixa eu clicar aqui Deixa eu ver se ele está Com alguma ordem Ele está com a ordem De instalar Alguma coisa Não Cancela isso aí É só para você ficar quieto Ainda bem que eu vim ver Galera Ainda bem que eu vim ver Em mim? É possível Eu nem na minha nave estou Ok Boa Docagem feita com sucesso Traga a espacial Oh crap Consegui fazer isso Sério Vamos sair aqui Pronto Bora Beleza E agora Vamos migrar alguém lá Para dentro Galera Vamos vir aqui Vamos vir aqui Na galera Vamos Na questão de capitão Vou pegar o pior Cara possível Que esteja Numa nave Que eu consiga Repor rápido De preferência Que esteja Na Perseu Talvez Não tem ninguém Na Perseu É o capitão Da Perseu Não Quero outro cara Sério que não tem Ninguém lá Ok Perseu Inclusive Esse cara aqui É o melhor Vai trabalhar Em outro lugar Para mim Por favor Na boa Como capitão Certo Designa Aí Fechou É isso aí E agora Vamos dar uma olhada Aqui galera Se ela Está valendo a pena Ficar com ela Ou se está valendo a pena Mexer com ela Em outro lugar Vamos vir para cá Melhorar e reparar Ela está com MK1 De combate Ok MK1 Propulsor Está sem escudo Vamos colocar um escudinho Nela Ela está sem arma Ela está sem arma Ela está sem arma Dos dois lados Pega pulso Pelo menos Tá bom Isso aqui eu não preciso De nada Tranquilo Isso aqui Tanto faz Na real Tripulação Vamos colocar aqui O máximo possível De tripulação Nela Vamos pedir para ela Reparar Isso aqui vai me custar Quanto 332 mil Estou fazendo isso galera Porque eu realmente Quero utilizar Essa nave Beleza galera Então vamos usar Essa nave aqui Vamos deixar ela Dessa forma Vamos adicionar A lista de compra Confirmar pedido Deixa esse cara Fazer isso lá Depois a gente vai Deixar ele Fazendo Alguma coisa Deixa eu colocar aqui Vamos comunicar Com esse cara Cadê Comunicação Eu quero Que você faz O curso de pilotagem Obrigado Pronto Agora o cara Da boa Ele realmente Consegue fazer Alguma coisa Então pode ir Por que você não está indo Pode ir Tá falando Ok Foi Foi lá Fazer os devidos Repares Tudo mais Enquanto isso A gente pode Também voltar Para cá Pode Melhorar E reparar Vamos justamente Melhorar Isso aqui E contratar O restante Da tripulação Que falta Adiciona aí Confirma pedido Let's go Pronto Ok Basicamente isso Galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui No próximo episódio Eu acabei Não mostrando Para vocês Aqui A refinaria Agora Ela está Funcionando De fato Aqui Então agora Ela está Produzindo Célula de Energia Ela está Pegando Minério De Ferro Do Minerador Dela E Ela está Conseguindo Fazer Grana Tá Como que ela está Fazendo Grana Basicamente Ela está Produzindo Essa célula De Energia E vendendo Inclusive Eu coloquei Uma ordem Aqui Galera Para ela Conseguir Armazenar Um pouco Tá vendo Eu quero Que ela Guarda Alguma Coisa Aqui E não Venda Tudo Basicamente Espaço Para isso Aqui Está Lotado Tá Bom Eu Sei E Também Nós Estamos Fazendo Metal Refinado Aqui Não Quero Pausar Não E Aqui Eu tenho Que Criar A oferta De Venda Também Também Não Fazendo Isso Oferta De Compra Quantidade Para Venda Cara Pode Vender Tudo Na Real Não Quero Guardar Nada Pode Vender Tudo Pronto É Isso Só Vende Que Tá Bom Legal Como Tá Fazendo De Grana Tá Fazendo Grana Tá Fazendo Grana Tá Vendendo Tá Mas É Que Eu Não Quero Eu Realmente Não Preciso Segurar Nada Por Enquanto Só Quando A Adicionar Mais Mais Um Nível De Produção Ok Certo É Acho Que Tá Tranquilo Poderia Deixar Automático Poderia Também Mas Por Enquanto Assim Tá Tá Ok Pra Beleza Galera Vou Encerrar Esse Episódio No Próxim Episódio A gente Continua Com A Maravilhosa Senda Aquele Abraço Do A Até Mais Tchau Tchau Tchau